Olá, meus queridos! Aqui dentro do coração da tia, tudo bem? Tudo bem! Estou lembrando aqui para passar, quem não sabe o meu nome é tia Cristiane, né? Pronto! Vamos seguindo com a nossa aula de geografia, tá? Continuação, tá? Do texto da aulazinha que nós tivemos de divisão política do Brasil. Vamos continuar as páginas. Lembra que a tia não colocou todas as páginas? Vamos agora, tá? Fazer a continuação. Olha, divisão política do Brasil. Por ser um país extenso, né? Grande, o Brasil foi dividido em cinco grandes regiões. Vamos novamente? Por ser um país extenso, o Brasil foi dividido em cinco grandes regiões. Vamos lá, as regiões Norte, Nordeste, Cintro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos novamente? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados, tá? Ela é formada por nove estados. Vamos lá, quais são? Maranhão, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, a nossa região Nordeste, porque nós somos nordestinos, possui quatro e nove, possui nove estados. Vamos novamente, para não esquecer, nós vamos trabalhar o ano todinho com os estados e regiões brasileiras do Brasil. Vamos lá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São os novos estados da nossa região Nordeste, tá? Os novos estados aí que compõem a região Nordeste. É a região que nós moramos, tá? Então, o povoamento brasileiro, né, ocorreu basicamente durante o período colonial, tá certo? Vamos agora para a região Norte. É formada por sete estados. Vamos lá, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rodônia e Tocantins. Vamos novamente, quais são os sete estados da região Norte? Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia e Tocantins. A região Norte, ela é bastante conhecida por dois aspectos principais. É a maior região do Brasil em termos de extensão, gente, em termos de tamanho, tá? Então, ela é a maior região do Brasil, tá? Em termos de extensão territorial. E é a que concentra a maior biodiversidade, graças, né, à existência da floresta Amazônia, né? Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Então, a região Norte é bastante conhecida por dois aspectos principais. É a maior região do Brasil em termos de extensão territorial. E é a que concentra a maior biodiversidade, graças à existência da floresta Amazônia. Mais da metade dessa floresta está localizada aqui no território brasileiro, tá certo? Já a região Sul do Brasil é a menor das cinco regiões. Seus estados são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região do Brasil tem uma de suas características, a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento, tá bom? Então, a região Sul, né, que é a região do Brasil que tem como uma de suas características, a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento, tá? Que é a região Sul. Vamos agora para a região Centro-Oeste. É formada por Estados Unidos. Vamos lá? Quais são os estados que pertencem à região Centro-Oeste? Vamos junto com a tia. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, tá? A Centro-Oeste é a segunda maior extensão territorial entre as regiões brasileiras, tornando-se inferior apenas pela região Norte. Então, o Centro-Oeste, ela é a segunda maior, tá? De extensão territorial entre as regiões brasileiras, tornando-se inferior apenas pela região Norte, né? Porque a região Norte é a maior região do Brasil. Depois, a região Centro-Oeste, né? A primeira região Norte é a maior e a segunda é a região Centro-Oeste, ok? Vamos seguindo agora para a região Sudeste do Brasil. É a segunda menor, tá certo? A região Sudeste do Brasil é a segunda menor região do país, sendo maior apenas que a região Sul, né? Porque a Sul é a menor. Então, os estados da região Sudeste são Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A região Sudeste é a mais desenvolvida do país, tá certo? Então, vamos aí, que ela é a segunda menor, né? Porque a primeira menor é a região Sul, tá certo? Os estados que compõem a região Sudeste é o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E a região Sudeste é a mais região, é a região mais desenvolvida do país. Qual é o nosso país? Brasil, tá certo? Vamos lá. Você sabia? Vamos aí, uma curiosidade. Você sabia? Brasília está localizada no Distrito Federal. A capital, e também a capital, é a cidade mais importante de um estado. Então, perguntar, onde está localizada Brasília? Está localizada no Distrito Federal. E se perguntarem qual é a cidade mais importante de um estado, então, a capital é a cidade mais importante de um estado. Ok? Então, com o que nós acabamos de estudar juntos, vocês vão fazer o restante da atividade da Divisão Política do Brasil, que é a página 20, todinha. A 21, a questão 3, tá certo? 22, questão 7, letras A, B. A questão 8, toda. E a 24, tá bom? Vou fazer bem direitinho. É só ler aí, estudar, que vai dar certo. Tá bom? Beijos. Até logo. Tchau! Tchau! Tchau!